É a super quarta da inflação, né, Dumas? Queria começar primeiro com o nosso IPCA aqui, depois a gente vai para o CPI, mas entender um pouco da tua leitura, considerando ali a persistência da inflação de serviços num patamar ainda elevado, apesar da inflação ali no geral ter vindo melhor, ali com uma surpresa positiva, abaixo do esperado, como que você avalia de fato o número, o serviço, segue ainda sendo preocupação para o Banco Central? Sim, veja, é a coisa que a gente sempre fala, a gente precisa tomar cuidado quando faz análise para não ser, como a gente sempre diz, uma analista de helicóptero. Olha, o que quer dizer? Olha, a inflação ficou um pouco abaixo do esperado. Puxa, que bacana, vamos ficar felizes. Não, vamos abrir, vamos destrinchar. Eu quero abrir. Só que na hora que eu abro, justamente saúde e cuidados pessoais, as despesas pessoais, educação, não exatamente isso, mas os serviços subjacentes a essas rubricas estão aumentando de 5% a 7%. Então, apesar de chegar, que a gente esperava, 4,01, de 3,93, aparentemente uma análise rápida pode ser melhor, baseado no comunicado do Banco Central e da ata dele, de março de 2024, ele deixa claro que, olha, o problema da inflação de serviços é que o custo do trabalho está subindo além da produtividade do trabalhador. Eu pego aqui, se você me permitir, um pedaço da ata. Assim, em sua análise, o comitê demonstrou maior preocupação com possíveis efeitos de ampliação de ganhos reais na massa salarial sobre a dinâmica prospectiva da inflação de serviços. E outra, você junta todos os dados. Você pega vendas ao varejo em janeiro, ampliado, subiu 6,8. Quer dizer, que bom que subiu, isso é uma coisa boa. Mas na hora que você também vai destrinchar, você vai ver que a parte que mais subiu é aquela que tem maior elasticidade renda do trabalho. Ou seja, maior elasticidade renda, que é hipermercado, supermercado, vendas de alimento e bebidas no atacado. Não tem uma elasticidade, vamos dizer assim, poupança. Se fosse carros, casa, etc. Que casa, por exemplo, o material de construção não subiu. Então, está mostrando que a renda do trabalhador, bom, está subindo. Mas a gente vive falando aqui na BMC News o seguinte. O que importa, no final das contas, é o custo unitário do trabalho. O salário tem que subir de acordo com a produtividade. Se não, eu repasso isso para a inflação. E é essa a maior preocupação do Banco Central. E outra, os bancos comerciais, olhando isso, também a gente tem que fazer uma análise de tudo. Se você perceber que no ano passado, por causa de lojas americanas, Tokstok, CVC, Light, Marisa, etc., a concessão de crédito não foi lá essas coisas, principalmente para a pessoa jurídica e também pessoa física. A inadimplência subiu. Veja, é só você ver a provisão para atrevedores duvidosos dos quatro maiores bancos. Teve um banco que teve uma provisão para devedores duvidosos aumentando de 82,6%. Qual banco que é? Enfim, é só entrar no site e aí dá para dar uma olhada. Agora, parece que os bancos voltaram à ativa, principalmente para o consumidor pessoa física. Em janeiro, por exemplo, eu peguei aqui janeiro contra janeiro. Pessoa física, aquisição de bens total, subiu 39%. Então, os bancos percebendo que a renda do trabalhador está subindo, que o desemprego está batendo no meu Nairu, por isso que está fechando o hiato do produto. O que é o meu Nairu? É aquela taxa de desemprego que não acelera a inflação. O aumento da renda do trabalhador acima da produtividade? Veja, o trabalhador está com renda, o banco fala, vou emprestar mais para impulsionar meus negócios, isso impulsiona o consumo mais ainda. Aí você fala, poxa, mas onde está o negativo? Não é que está o negativo. A gente tem que analisar. Se eu pego o PIB do ano passado, eu vejo que a formação bruta de capital e investimento caiu três trimestres. Então, veja, olha que interessante. O consumo está subindo, bancos estão emprestando mais dinheiro para a pessoa física, vendas do varejo, aquele que tem elasticidade e renda está subindo, a renda do trabalhador está subindo, além da produtividade, mas investimento não está subindo. Ou seja, macroeconomia na veia, está fechando o meu hiato do produto, que o Banco Central não cansa de falar. E falou de novo em março aqui na ata e no comunicado. Gente, o que está acontecendo é um estreitamento rápido do hiato do produto. Então, só para resumir, Paula, eu continuo acreditando que o comunicado do Banco Central vai ser, na próxima reunião do cupom, vai ser mais ou menos o mesmo. Mas vamos cair os 50 basis points, como ele tirou o plural do comunicado, e provavelmente na segunda reunião vai continuar com 25, e eu já não tenho mais, aliás, eu nem tinha, desde o começo, o Banco Central está falando do hiato do produto do Nairu, da renda do trabalhador subindo, etc. uma taxa selic terminal de 2024 para 9%. A curva de juros está colocando, pelo menos a última vez que eu vi, está colocando para um ano 9,88, ou 9,75. Então, não vamos brigar por 25 basis points, como o Willem, que era presidente do Banco Central, falava. Mas, para mim, a taxa é pelo menos 9,5. E a taxa de juros é justamente aquela que influencia, claro, ela influencia o poder de dissipação de um choque de oferta, mas a inflação de serviços, ela é influenciada por taxa de juros na meia. Então, o Banco Central vai continuar cauteloso, apesar de, aparentemente, esse cenário da inflação aparecer ser melhor. Mas, na hora que você destrincha, você fala, gente, inflação de serviços subjacentes, aquelas rubricas que eu falei, continua rodando entre 5 e 7. Então, eu preciso cair demais as outras rubricas para bater na minha meta. Quer dizer, vamos esquecer a meta 2024. Não vamos ter, vamos ficar dentro do intervalo, mas não vamos chegar em 3. Vamos chegar em 3,75, 3,76. Está muito bem, obrigado. Ninguém está falando que o Brasil vai estourar. Não tenho esse problema. Não sou argentina, não sou venezuela, não sou portia. Não é esse o problema. Mas, o que não quer dizer que eu não vou precificar. Então, eu acho que o dado do IPCA, apesar de muitas agências de notícias, televisão mesmo, falando, olha, isso é uma notícia boa, veio abaixo do esperado, eu não gostei muito quando a gente abre e vê a inflação de serviços subjacentes que continua rodando da mesma maneira que rodou em fevereiro, entre 5% e 7%, por uma meta da inflação que é 3%. Paulo. Tomás, inclusive, eu queria entender, por que essa última milha desse processo de desinflação, quando a gente olha para os serviços principalmente, não está convergindo. O serviço é muito influenciado pela taxa de juros, e não está recuando. Por quê? Veja, justamente aquilo que nós falamos. É bacana fazer o bem? É muito bacana fazer o bem. Então, qual é a narrativa de todo o governo populista, se você me perdoa? Veja, vamos aumentar o salário do trabalhador. Ótimo. Se eu aumentar o salário do trabalhador, certamente teremos um consumo maior. Continuo batendo palma. Esse consumo maior vai gerar mais produção. Não. Não. Por que não? Porque o salário que eu estou aumentando não é, pari-passu, a produtividade do trabalhador. Então, eu aumento o salário daquele que presta serviço, o certo seria ele aumentar a produtividade, para eu não ter que repassar para preço. Como o trabalhador não aumentou a produtividade de acordo com o aumento salarial, o empresário passa para preço. Então, fica complicado. Então, você tem uma política populista que levanta a arquibancada, que é ótimo. Vamos ter um aumento, um ganho... Veja, se você quisesse fazer uma política macroeconômica sensata, não vamos falar de inflação. Claro que você tem que repor a inflação. Mas seria inflação mais o PIB per capita, que pelo menos é um proxy da produtividade do trabalhador. Nem é assim. Mas vamos lá. Não é questão de dar um aumento do salário para cobrir a inflação, mas um aumento real que vai além do PIB per capita. Aí já foge macroeconomia, entramos em contabilidade. Se eu pago para um cara produzir capacidade de produção, ele tem duas unidades de serviço, e eu pago para ele com uma possibilidade ele consumir dez unidades de serviço, o que acontece com o meu EBITDA? Ele produz dois e nós vamos consumir dez, porque meu salário aumentou. Ora, se você não produzir, está fechando o hiato do produto. Fecha o hiato do produto, eu preciso passar isso para preço. Você não está produzindo dez unidades de serviço ou de produto. Passo para preço ou, se eu não passar para preço, prejudica o meu EBITDA, prejudica o meu lucro, prejudica o meu lucro acumulado, prejudica o meu PL. Então, veja, aí o culpado, eu sei, é hora de arranjar rei. O problema maior aí está no custo do trabalho. E a gente fala, o problema do Brasil agora, até não, não precisa nem falar, ler o que está falando o Banco Central, é o custo unitário do trabalho que está difícil de percorrer essa última milha. Mas, aumentar a massa salarial, além da produtividade, dar mais dinheiro para a população, é maravilhoso. É maravilhoso. Só que a conta chega. A conta chega. Se eu não consigo produzir, eu passo para preço. Então, vai ter que ter mais política monetária. Então, vamos pensar o seguinte, quando, às vezes, alguém fala que a política fiscal está quadrunada com a política monetária, é bobagem, bobagem. Eu aumento o salário, faço um expansionismo do consumo e o Banco Central tentando segurar o ímpeto. Quer dizer, está uma corrida de um quer ir para frente, outro quer ir para trás. Então, eu já estou tirando cada vez mais uma possibilidade, quer dizer, já tirei do meu escopo a possibilidade de uma Selic de 9%. Então, eu acho que, apesar de ser ótima, de novo, aumentar o salário, não existe almoço de graça. Você está aumentando, o empresário vai repassar para preço se você não produzir de acordo com o que eu estou te pagando. Simples assim. Porque se nós vamos pensar, vamos dar um milhão de reais para cada trabalhador, aumenta o salário, explode o salário, vamos aumentar e veja o que acontece. se você não for produtivo, vai cair, ou seja, são vasos comunicantes. Vou passar isso para preço. Simples, Paula. Simples. Dumas, aproveitando, você trouxe a fala agora há pouco de medidas populistas, só para repercutir aqui contigo, eu quero ir para os Estados Unidos. O Biden falou ali sobre o CPI de hoje. Primeiro, ele falou que o CPI mostra que ainda tem muito a ser feito para reduzir ali os custos das famílias, as trabalhadoras, que os preços ainda estão elevados em moradias e alimentação. Aí ele falou peço às empresas, inclusive as varejistas, que usem os lucros recordes para reduzir preços. Acabei lembrando porque você falou exatamente sobre essas questões mais populistas, se a empresa for tirar o lucro dela para reduzir preço, seria salvação para a Joe Biden. Como que você vê esse CPI de hoje lá nos Estados Unidos? Juros ficarão longos por mais tempo por lá? Veja, tem até uma frase em inglês que agora está correndo toda a internet, é higher for longer, que é o que você falou, taxa de juros mais alta por mais tempo. Então, por exemplo, você esperava que também não é só a inflação, é aquela coisa, vai vindo dados, vão vindo dados que mostram que a inflação está difícil de controlar, que é a última milha. chegou aqui, fevereiro foi 3,2, agora fechamos em 3,5, o coro ficou 3,8, mas não é só isso, Paulo. Junta aí também a criação de empregos que saiu, foi 303 mil empregos quando o mercado esperava 212 mil empregos para criar, se não me engano, acho que foi fevereiro ou março. Então, junta isso daí. Outra, o PMI, se eu também não me engano, o Chase Managing Index, que era para ficar 48,2, mostrando retração, se não me engano, ficou entre 50,1 a 50,3, o maior desde setembro de 2022. Você junta o PMI, você junta a criação de empregos e você junta a inflação, você fica pensando, cara, junho já está fora uma corte de taxa de juros, talvez setembro. Então, por isso que você vê o câmbio agora, por causa do carry trade, etc., vendo que a taxa de juros não vai cair tão rápida como a gente esperava, você vê o câmbio beliscando 5,06, 5,07 e a bolsa caindo, porque o juro vai continuar mais tempo. E não vamos esquecer, a meta é 2%, você está com 3,5, criando 303 mil empregos e com o PMI, ou seja, a economia está forte, a economia está forte. Ou você muda a meta de 2 para 3 e abandona a cartilha, mas aí tem o risco de... Tudo bem, são os Estados Unidos, não é uma república que não conta com instituições novas como a autonomia do Banco Central. Mas mudar a meta da inflação, a gente já viu que, mesmo em situações difíceis de convergir com a meta da inflação, não é uma coisa favorável para facilitar a ancoragem das expectativas. É que nem a gente usa uma analogia, teu pai é bravo, quer que você chegue às 10 horas, você chega sempre às 11, você chega sempre às 11, você chega sempre às 11, e fala, já que você chega sempre às 11, eu vou liberar e pode chegar às 11 horas. Se eu não posso chegar às 11 horas, eu posso tentar beliscar meia-noite. Se eu não atinjo a meta, você muda a meta, olha, então eu vou chegar meia-noite em casa, quem sabe ano que vem ele muda a meta de três para quatro. Isso não é simpático, mudar a meta só porque você não consegue, você tem instrumentos para isso. Agora, a conversa do Biden, ele soa muito mais como Sarney, daqui a pouco o que ele quer? Fazer um pacto, chamar uma pessoa, falar, gente, vamos ser patriota, então as empresas que eventualmente participarem, não estou dizendo que vai ter, mas as empresas abertas que eventualmente participarem dessa reunião ou desse chamado ao patriotismo, me avisa quais são que eu vou vender na Bolsa, porque essas empresas não estão maximizando o lucro delas, só quero saber quem vai participar dessa reunião ou quem vai falar eu concordo com o Biden e não vou maximizar meu lucro para ajudar a economia norte-americana. Queria saber qual é só para fazer um short dessa empresa. bom, eu também, viu, Dumas, estaria junto contigo nessa. Quero agradecer, sempre muito bom o papo contigo, obrigada, volte sempre. E aí, tchau.